O mundo sem porteiro é muito forró, é muito forró, é forró Brasil, aqui no programa Nossa Terra, Nossa Gente não é de brincadeira não, ainda tem moído pra nós, cacana é doce, mas é duro, preste atenção. E aí forrózão, é forró Brasil, Paula Brasil. Isso, e Zito gosta. É nóis aqui, me conta mais, me conta mais as suas andanças por o Brasil afora, você tem muita história pra contar naturalmente, você falou que é da Bahia, lá da Terra da Energia, né? Isso. Paulo Afonso, e tá morando em Aracaju já há algum tempo, alguns do povo com a água daqui da nossa capital, naturalmente, viaja o Brasil inteiro, parabéns pelo trabalho, essa carreira solo agora, se Deus quiser ela adquirir, vai dar tudo certo. Só está dando tudo certo, só está aqui no seu programa, eu tô começando com o pé direito. Não, isso aí é coisa nossa, é sucesso. Ô, uma coisa interessante, é que as bandas que nós temos no Brasil, tem uma participação muito grande da voz feminina, não é? É verdade. Sergipe não é diferente, não tem muito, mas não tem muita gente assim, da voz feminina aqui no estado, mas no Brasil tem muita gente, a exemplo de Fortaleza, que é o maior berço de forró de bandas no Brasil. E nós aqui, por ser o país do forró, não vamos ficar devendo nada a ninguém. Não, não fica por baixo não, meu filho. É verdade? Aqui tem muita gente boa, quero mandar um abraço a todos os músicos sergipanos, e vamos nos unir sempre pra mostrar que Sergipe é o país do forró. É o país do forró, gostei, muito bem. É isso aí. Então, Sergipe, sinta-se com muito orgulho em ter mais uma voz feminina defendendo a bandeira forrozeira, que é ela, Paula Brasil Forró. Brasil! Zil, zil, zil! Vou chamar, vou chamar que o negócio tá bom. Vamos botar focamos, forró, e forró. Vamos fazer um pouquinho de forró das antigas, que forró Brasil também faz parte dessa história. Vem com a gente, vem se apaixonar. Quem não conhece essa? Quero você por inteiro, só pra mim. Vem amor, vem ligeiro, me seduzir. Não dá pra dividir com ninguém, é só eu, meu amor. Vai ser marcação, zero. Você vai, aonde você for, eu vou. Quero você de janeiro a janeiro. Quero você, meu homem, pra ser tua mulher. Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão do dedilhão Me deixa louca Você tem direito sobre mim Césia pra fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais vou me cansar dessa paixão Você é meu primeiro enterradeiro Amor Ando com seus pés, me dê a mão Por isso, onde você for, eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem, pra ser tua mulher Tua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão do dedilhão É teu fome, vai, vai, Zezinha é com você E essa forra do Brasil, não se engane não Porque agora é com ela, papai Eita forró Brasil, é um forró diferente É o Brasil, é nós, é Sergipe, o país do forró Eita forró Brasil, meus amigos Brincadeira tem hora, sabe Forró Brasil vai cantar mais uma É uma pena, mas vou ter que mandar pegar descendo Quando a gente pega um programa que a gente fica muito à vontade É verdade, fica muito à vontade Você vai cantar mais uma Prometo que vai vir aqui outras vezes Prometo Vem lançar o trabalho com a gente Viremos lançar o nosso CD novo aqui Isso Com o maior prazer do mundo Perfeitamente Eu digo uma coisa pra você Vai ser sucesso Zito, eu posso mandar um abraço para os parceiros da Corro Brasil Claro, sem dúvida Meu amigo Jefferson da Academia Jefferson Musculação em fitness que ajuda a louro a ficar assim prontinha pra vocês Também a Robson London, o rei do platinado Probiótica, os melhores suplementos do mundo J-R-K embelezamento Porque meu carro só sai de lá quando sai brilhando Zerado Assim igual a nós Aí eu vi vontade Ei mulher de gado É diferente Agradecer a vocês, Ito Costa A toda peripeia, a toda mídia sejipana Que dá sempre aquele valor Dá aquela valorizada aos artistas sejipanos Nosso muito obrigado de coração É nóis Depois é nóis de novo Nós de novo Vou trazer ela cantando e cantando o meu Brasil Botando pegado O Paulo Brasil é Forró Brasil então E forró Forró Brasil também é atualidade, viu? Vamos fazer uma que a galera gosta Valeu Novo Terra, nossa gente Valeu Zito Costa Nosso muito obrigado A TV APNP Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanto ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanto ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinho Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque sei que tá afim Já tô sacando qual é a sua Quem me falou Foi o seu olhar Quando a Paulinha apagou a luz Eu te agarrei novinha Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinho Pode pá Te conquistei novinho 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 Eu te agarrei novinho Pode pá Eu te beijei Te conquistei novinho Te conquistei novinho 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 É Valdo Cruz pra você Valeu, 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 minha gente Um beijo Pererê pepe Pererê pepe Sem fazer nada, né? Paula Brasil, muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom, sucesso. Muito obrigado. Deus abençoe sua nova caminhada nessas estradas da vida. Pode levar, gente, que é top 10 do Brasil, tá bom? É só filé. Filé do mui. Do lado que ele não se deita para não machucar. Ave Maria. Toma 5 para fazer 10. Muito obrigado. 100 mil. Apareça. Sempre, sempre. Faça contato, porque aqui é nosso. É do povo, é do Brasil. Toda a família do Brasil agradece. Brasil, parabéns para vocês, viu, gente? Parabéns, parabéns. Meus amigos, não sai daí, hein? Não sai daí, porque a gente volta já com ele. O Tentinho do Forró. Botando o Pocane. Tome Forró. Tome Forró. Tome Forró. Tome Forró. Tome Forró. Tome Forró. Tome Forró.